Yo 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 malta, estamos aqui para fazer uma livezinha bem top aqui no critical, não sabia que isto estava a descobrir hoje deixe-me já aqui meter na outra tele ai ai consigo mudar isto eu não sei se vou meter ou é malta porque eu queria ter mais espaço onde é que é o menino? e já vais malta deixe-me ver como é que é o critical mas assim eu vou meter por enquanto aqui depois eu vou precisar de mudar acho que aqui em baixo era o menino para mim que eu não estou sempre a olhar para aquilo eu não sei se vocês também estão a ver isto assim aqui cá para pegar-me 3p3 oh porra está difícil hoje eu vou meter aqui e eu vou eu vou meter um pedaço eu vou meter aqui e eu vou meter um pedaço eu vou meter um pedaço que eu vou meter aqui e eu vou smudra calma se eu fizer assim e vocês podem me ver isto é o que eu tenho a ver é o que eu tenho a ver O que é que eu vou deixar? Agora fecha assim Já se vê onde é que eu meto o Epa Não atrapalha a malta Será que já é para se entrar? 30 segundos Salve Gregory Gamer Gregory Gamer Mano, se quiseres um salve na nossa língua Mete como eu vou meter no chat na conta da minha mãe Que mete a malva onde está aqui Abraço Tês de meter o C com o tracinho em baixo Não sei se aí também se dizes cheio de cedilha Não sei Deixa-me testar Não, não é que nada não está a falar Mete um, isto é que eu sei que dá PSN Não é pã É PSN Não é pã PSN Isso Finalmente Já está a procurar ali Aquela partida marota Tio cabelo Rapaz E anda leve aqui Não, era um, ah sim mesmo, Nightbot Vamos já meter aqui a revisão Primeiro a meter o GG E eu tenho de mudar aqui o cosito das Vectaries Agora sou 42 Ah pôs Oh Vectaries Ah meu lindo céu Não é 39 É 42 Havia também aqui à toa Podia chegar também a Matilde O Cício O... Não tenho mais amigos Tchernatasse Acho a partida Isto é um jogo de bosta Literalmente Para as meninas, óbvio Deixa eu meter isso aqui E eu ver vídeos no YouTube Ah, dancinha Vocês viram? Tchernatasse Mami 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 Jesus, 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 Jesus Deixa-me ouvir esta. Há uma cagura de meme. Deixa-me ver aqui. Oh Bia, a conta que está aí de Nightbot é um bot que está a falar sozinho. É esta música, eu adoro esta. Eu vou ouvir. Ah, eu vou ouvir. Eu vou ouvir esta. Eu vou ouvir esta música. Eu vou ouvir esta música. Eu não vou ouvir esta música. Ah, é? Eu não consigo entender. Ah. Vamos agora esviar um bocadinho na essa série. Isto comparado dá-me uma agonia, tenho o meu papo aqui, acho que vou lhe dar, a xd e piso. Estou sozinho no gol, é um jogo que tires. Ok Rafa, espera ai que agora estou em combo, depois se quiser também jogamos combo. Isto agora vai demorar uma beca. Ok Rafa, jogamos corrida armada ou então um desarme normal. Eu, meu Deus, como é que eu fiz isto? Porra, tudo com a mesma arma, certo? Neste gás que está com penigenta. Ok Rafa, vamos lá. Luz do echo. Panei isso, multa a 3, multa a 3, não morro. Um pedaço, são dois, são dois. Ok, bem, bem. Está a ganhar com a certeza. Apanha a capa. Agora não tenho. Ah, mas eu tenho que levar. Ok, Rafa, não vou. Não espelhas bomba. Ai que sorte. Vamos aqui forçar. Devia ter forçado, devia ter comprado live. Epas, estou lagado. Epas, estou. Tenho que ir à live na tele. E não sei se é suficiente. Vamos testar. Epas. Dá para fazer? Foda-se. Bia, isto é assim. É 5 contra 5. Os terroristas e os contraterroristas. Os terroristas têm uma bomba que têm de plantar. Os contraterroristas têm de desarmar a bomba ou impedir que eles armem. E tu podes ir comprando armas. E vais ganhar dinheiro quando matas alguém quando acaba a ronda. A ronda acaba. Quando todos morrerem a bomba explodirem. Ou acabar o tempo. E eu continuo lagado. Para jogar. É alegre mas ainda está para jogar. Só na tíquel. Comprar as armas e matar os outros. Resumidamente E tudo 34 fps Fazer agora aquele xix gostoso Não vou comprar só pistola Eu sei que deixou-me ver de vez em quando Já fica amarelo Pronto Já parou Não posso chamada Desculpa Rafa não chamada não Para ver A gente quer estar ligada também Estamos a ter metade ligada Esse plán também no meio WTF E ai Rafa Para ai que isto agora Acabar a competar com 2-2 Vamos começar a ganhar agora Acabaram os X e acabaram as brincadeirinhas 3dm4 F*** Eu devo ver melhor Não, bomba não Vem bomba, take the bomb Talon Já Fiz no salto de estudo Ciências é bem fácil Matemática ainda não fiz Inglês já comecei Não comecei aquele trabalho daquela página Comecei o trabalho de Do texto É isso mesmo Faça o que o Nightbot está a dizer É assim que uma pessoa gosta de um bot Calma, temos gastos à direita Vou arrachar Ai estava ali um também Eu ouro A minha timo está quase toda dependente Eu estou em ponto de vista E depois estou de pé de gente E não matem F*** 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 Cara, vocês mesmo dependem de gente a matar o gajo. Estou colocando ping. 68 agora também. Não é B, é A. Está ali, está ali, já ouviste. Tens visão. Tu consegues. GG! Sempre escreveu memo. Well... Played. Ai, cobre-me tão tarde. Fuck. E-lo, errei flash. E-lo, estão atrás. PIKACHI! Ok. Ok. Eu faço isso, Rafa. Quanto é que está o jogo? Quanto 3. Cara, se jogaste atravessor paredes. Estou a ligar para eu. Estou a ligar para eu. Já. Estou a ligar para você. Eu sou uma loucada. Bora lá moço, temos quantos AFKP, um AFKP, e eles também tem, ok, não me faz mal. Tô chegando também. Vamos tomar PCT, portanto, vamos para o amigo. Rafa, mete no chat da live, que pelo WhatsApp eu não percebo, porque a mensagem não aparece até o fim. Se eu clicar lá, a live acaba. Tchau. 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 Está feito todas as nades. Mete a cara. O pijama está por aqui. Eu acho que é assim. Onde está o pijama? E a camisola? Não sei, não encontrei. Mão, não sei. Você está com a cabeça. Você está com a cabeça? Você está com a cabeça? Você está com a cabeça? Não dá, Rafa. Não dá para ir mudar de jogo. Neste caso, a aplicação é live. Não sei a partir das fontes. Aí, levou com o de meio do meio da boca. E vai ficar. Sai da luz da mesa de cabeceira. Sai daquela luz. Vou lá fazer. Sai daqui, por favor. O quê? Sim. Por favor. Já vai, Rafa. Não sei se ouvir, mas de um pedido. Ah, porra. Dei cá. Já sabem que estou aqui. Será que ele tinha arma? Podia ter. É difícil. Vamos poder ter. E isso vai de por trás. Mesmo na cozinha. Ou prefere? Ou marminha para mim? É. É. É, 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 é. Não gosto desta arma da música. Estamos com o de dois. Dois. Vá cá. Quanto? Oito e cinco. Quase está, está quase perdido, de certeza. Deixa forçar. Vou do Ratio mesmo, sabe? Um troll. Eu até que sou bom da W, só que. Aquilo ali em que ele está a mexer agora parece o triângulo da Playstation. Temos um. Um pelo menos. Tem um. E agora tem um. Um! Um. Um... Um. 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 Defecta, vai para o doce. Deixa eu mover a capa, porque o doce está parado. Não é bom mesmo doce. Que sube. Vai. Mas tem ninguém está falando, não é bom. Só não é bom. É bom. É bom. É bom. Fazer a mesma cena, resultou ficar ali acampadito, ficar aqui, se aparecer um gajo da direita, não está ninguém, e está, 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 tem caixa ali, boas aziz, está ali, e está ali, e ela fica, está aí, salvo, e já mataram, oh, esta é a primeira live aqui, do canal, no, no tele, já tive mais 100, só que, só comecei a contar, há 80 lives, Mesmo sem resulto, deixa-me ter o Bsmoke, portanto, estou coberto. Veste o pijama e como? Já vai. Ok, Rafa. Banquei-me a mim mesmo, mesmo burro. E foda-se. Banquei-me como mesmo. Tu não sabes e disparas assim e erras-te, óbvio. É isso não. Dada a malta, ronda decisiva. Agora vou jogar de... Dame 4. Não vou de algo. Um bocadinho vai ficar ali acampadito porque está a resultar. Agora passou. Um bocadinho está ali e ali. Um bocadinho está aqui. Um bocadinho está aqui. Um bocadinho está ali. Um bocadinho está ali. Um bocadinho está aqui. malta eu vou fazer o que a Rafa disse live de react ai enfim não consigo mudar não sei se oh consigo não sabia malta metem vídeos no coiso para eu meter vamos meter o vídeo com o Rafa disse ao bocadito Geek Mix Nova arma crossbow e ai galera ligada no Geek Mix tudo beleza? aqui quem fala é Wayne e já com mais um vídeo rapidinho em Fortnite dessa vez com notícias novidades que virão em breve no jogo com a próxima atualização de dia dos namorados o valentine days lá deles que acontece no dia 14 de fevereiro acho que é isso o valentine days é totalmente diferente do nosso aqui a data né se não me engano dia dos namorados aqui no Brasil é 11 de junho 12 de junho eu só lembro disso porque é um dia depois do aniversário do meu irmão informação inútil vamos lá então muita coisa legal vindo para o jogo inclusive uma arma nova que a gente já sabia que viria porque eles avisaram dentro do jogo mas está aqui o lançamento do patch 2.4.2 está previsto para 8 de fevereiro ou seja amanhã na atualização no jogo com skin com arma meu Deus do céu bom e a o o o o o o se apaixonado então galera eu uso o automático dos dias namorados com o battle royale não por favor a nova besta permite que você case sua presa a morante eu acho um besta um nome ridículo então eu vou chamar de crossbow eu vou ficar falando crossbow o nome original é crossbow eu não sei vocês mas eu acho besta na tradução de crossbow tá tudo bugado e é e e e e e e e e e para nossos fãs do salve o mundo nossas missões temáticas dos namorados começa na semana que vem eu faço série de salve o mundo aqui se você não conhece o modo de jogo que aquele modo pago se você enfrenta zumbi e 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 Pega! Não há não! Lás de cima! Pega! Aí! Pega! Queres tentar ganhar algumas seguintes? Visita o CSW Empire, o link está na descrição e não te esqueças de usar o recorde que é o level of vodkart 7x15. Basta vocês adicionarem esse perfil que eu vou deixar aí na descrição e mal vocês adicionam e vocês vão receber uma mensagem automática dele a dizer para vocês escreverem help. Vocês ao escrevendo o help vai-vos dizer todos os comandos possíveis e imaginemos eu que estou a nível 220 queria comprar tipo by level 222. O que ele me vai dizer é o que é que eu preciso. Eu preciso de 4 chaves no meu inventório e ele vai-me dar 46 sets de cartas que é para ele poder opar de nível. É muito simples, muito eficaz. Pelo menos comigo funciona perfeitamente. Se vocês quiserem tentar a vossa Steam ou pad de nível, força aí. Está aí o link na descrição do profile dele. PUS! Pessoal, aqui está a garçomuzinho. Pessoal, deixa eu saber o nomezinho de CSGO Competitivo com o Jamie e com o Missa. Comanda-me isso. Olá! Pessoal, hoje vamos jogar aqui o competitivozinho no Mirage. E vai ser brutal, espero eu, não é? Espero eu. E eu e a Clauda descemos estranhos, por isso o Xerife. Vamos ver em Xerife. Boas pessoal, tudo bem? Vamos ver em Xerife. Vamos ver se corre bem aqui hoje em que estão a jogar o Miragezinho. Espero que vocês gostem deste vídeo. Pessoal, se gostarem...